Extrato Continuação do audiodutorial Este aqui é a minha primeira sancama. Qual é que é este aqui? Tomei esquecer dele. Chato GPT pessoal Microsoft é... Ele era a evolução do Magikarp. Ele é água e dragão, se não me engano. Não, mas ele também é voador. É água e voador. Botão Open se deba... Principal secção sendo a mensagem edição multi... Principal secção... Acho que é água e voador, se não me engano. Boss Cirrus! Exclamação! Em branco! Erro... Fora do erro ortográfico! Fora do erro ortográfico! Exclamação! Erro ortográfico garados! Boss G! Fora do erro ortográfico! G! Em branco! Espaço! Exclamação! G! Qual é o tipo do Pokémon? Pokémon! Fim de edição botão clicável! Deixa cá ver! Senda! Fim de botão! Botão! Garados é um... Gráfico chato! Garados é um Pokémon do tipo água barra voador! Água voador é isso! Tinha razão! Tinha razão! E não tenho um bom Pokémon contra ele! Bar-R-R-V-24! Pokémon! Lutar! Bolsa! Lutar! 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 Olha! O Flating também é fogo! Não está em um mapa! Tem habilidade de queimadura? Lutar! Olha! Lutar! Lutar! Mas ele tira um pouco a vida toda com aquele ataque! Brasas! Roast! Kick attack! Roast! Fletindo! Usou Roast! Fletindo! Lutar! Fletindo! Lutar! Inimigo garados! Usou Ra-S! Mas ele tem muita vida! Inimigo garados está sofrendo danos! Lutar! 68 no... Saúde atual! 30 barra 56! Outra vez tentar para a vida! Roast! Olmoço! Fletindo! Usou Roast! E onde se vai se queimando? Fletindo! Lutar! Inimigo garados! Usou Ra-S! Inimigo garados está sofrendo dano! Inimigo garados! Became Confused! Lutar! Saúde atual! 37 barra 50! 56 76%! Roast! Inimigo roto de vida! Fletindo! Usou Roast! Fletindo! Pai é! Teve! Fletindo! 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 Inimigo garados está sofrendo danos! Fletindo! Lutar! 44 59! Saúde atual! 43 barra 56! Ok! Para usar então para o Pec ou Brazas! Vou usar Pec obviamente! Fletindo! 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 Bate-bate-bate! Eu gastei uma sorte Vamos, meu trago pela vida Filho da mãe Vou virar Fletindriga ele é de alto Inimigo Gerados está sofrendo danos da queimadura 85, 14% Lutar Rost Brasas Peca Fletindriga ele é de alto Perdeu a confusão Lutar Fletindriga ele é de alto Toma Ai 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 Vamos Outra vez Não usar Fletindriga ele é de alto Muito interessante aqui Este trabalho Este trabalho tático Inimigo Gerados está sofrendo danos da queimadura Magby ganhou 457 pontos de experiência Um jogo totalmente tático Fletindrigo ganhou 457 pontos de experiência Bossiruz está prestes a convocar Neazel Isso é tal de gel Vamos voltar Sim Sim Fletindriga ele é de alto Nível 20 Cancelar Mini JL Bozli Nível 20 Magby Nível 20 Macho Fletindriga ele é de alto Fletindriga ele é de alto God come e voltar Magby eu escolho você Bossiruz enviou Neazel Lutar Brasas Inimigos Neazel usou por suído Ok A habilidade Flamigo Digo Mede inimigos Neazel Dema Isso é super efetivo Inimigos Neazel desmaiou Magby ganhou 503 pontos de experiência Player derrotou Bossiruz E derrotámos o Bossiruz Ele pensava que ele tinha um 22 Mas era tudo 20 Ainda bem que eu também estava todo 20 Neste caso eu só tinha um 20 Eu tinha mais 20 Isso não pode ser Estrato ganhou 2800 yenes por ter vencido Uh 2800 yenes graças Florina Tag Pokémon Os protectem tem menino e isbonzli Florina Aquele Pokémon que está protegendo o menino e seu bonzli Eu tenho um Isblowing Está brilhando Cirrus Argue Evelione Retreat Cirrus Argue Todos retirem-se Bray Não vai Estrato O Elchaz E atertem Mer Bray De jeito nenhum Estrato Vamos persegui-los Encontre-nos mais tarde E vocês não façam o que eu fiz Porque eu acho que ficaram muitos Soldados por derrotar E soldados por derrotar É XP por ganhar E é moedas por ganhar Portanto isto aqui foi uma má estratégia pessoal É só para demonstrar também Para isto não ficar gigantesco Mas vocês Explorem bem toda a tábua rasa Derrotem todos os treinadores aqui Para ganharem XP E ganharem moedas E não fazerem como eu Extrato 26 para baixo Extrato 26 para baixo Jovem Jovem Garotinha Kim Pokébola 1 para cima 10 à direita Pokébola Pokébola 13 para 5 Jovem 12 para baixo 4 à direita Garotinha 26 Garotinho Jovem 26 Garotinha RJ 3 Garotinho RJ 3 para cima 2 à esquerda Virado para baixo Neste caso diz PJ Mas não é um PJ É o Bonsly que proteger o menino Bonsly Bonsly É que está a brilhar E aqui Tommy Eu estava com medo Até que você Gremi Pokémon Show Edda Pokémon Vende Apareceu E está Pokémon Portilou Que está brilhado Não dá para capturar Eu tenho Eu tenho Então se Garotinha 3 Pocébola Volta para o Pocébola 7 Que já está Feito Placa De sinalização 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 Rota Deoxys 2 para cima 1 à direita 1 para cima 2 para cima 1 à direita Deoxys 4 para cima 2 a direita 1 para cima 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 Birizium Issei mostri Por itinisi Of your heart Birizium Eu vejo Principalmente Pureza Dentro do seu coração Estrato It's spoke It's communicating Com me mentally Estrato Falou Está se comunicando Comigo mentalmente Just like Entei did in te core Assim como Entei fez no core Region Region É afinal Aquilo era Outro bons Limas Aqui está Qualquer Pokémon Comunicar Connosco Birizium Você é o salvador Escolhido desta geração Há seus não Birizium Máquina Stacks Você é Arithium Cometer erros Você é o único Ou é ver Do not let Danger Fuel Não entanto Não deixe a raiva alimentar Eu o motivatión Para win Tatoo Sua motivação Para vencer Aquilo vai Dib dar o giste Ergente Isbatre Dib dar o giste A vantagem nesta batalha Dib dar o giste Ergente Isbatre Vó Dib dar o giste É a vantagem nesta batalha Adeus Estrato 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 Deoxins 1 para cima Virado para baixo Foi intenso isto Mistérios Estrato Deu Rota 7 Gat 18 para baixo 21 Procurando 3 à esquerda 11 para baixo 3 para a esquerda 11 para baixo Procurando 1 à esquerda 2 para baixo Esquerda 2 para baixo 6 para a direita Procurando 1 para baixo 2 à direita Para baixo 2 à direita Procurando 1 para cima 4 à direita 3 à direita 3 para a direita Em cima Procurando 2 à esquerda 10 para a esquerda Em cima Procurando 2 à direita 4 para cima Procurando 3 à esquerda Em cima 26 para a esquerda Muito para a esquerda Este é um Pokémon selvagem Wiglybuff selvagem Wiglybuff Vamos usar o Aerial Ace A a sério Mas foi ele Procurando 5 à esquerda 1 para baixo 2 à esquerda 1 para baixo 6 para baixo 3 à esquerda 4 para baixo 2 mais gosto mais de dizer oeste Mas pronto até vou para as setas para nós não nos enganarmos nas setas de curso para a esquerda, um para cima e já estamos fora da tabula rasa como vocês podem ver aqui já não está o nosso amigo trabalho, porque já sabe que nós cumprimimos a função e também para além disso se nós olharmos agora aqui já não tem aqueles caras impedidos a passagem para a floresta viridiana que não é floresta viridiana como é óbvio e eu já tenho passagem para ela aqui logo na primeira neste caso na segunda para cima, dois para a esquerda cima, esquerda direita, cima direita, cima direita, cima e cá estamos pessoal na como é que ela se chama? 1 à direita 1 para cima 1 para cima onde isso não é? arcaios boa de arcaios aqui não desobre onde isso não é? rotão 2 para baixo placa de sinalização 2 10 para cima 17 à esquerda placa de sinalização 3 4 para cima 12 à esquerda placa de sinalização 4 3 para baixo 9 à esquerda placa de sinalização 5 20 para cima 2 à direita placa de sinalização 7 8 para cima placa de sinalização 9 2 à direita a direita está aqui Citadel Forest chama-se Floresta Citadel não se chama-se floresta citadel o objetivo só é simples atravessar lá tem muitos treinadores mas eu não vou atravessá-la para já eu vou aproveitar esta zona aqui já tem pokémons nível um pouquinho mais alto até o nível 12 se não me engano para subir até ao nível 24 sim pessoal vocês ouviram bem vinte e quatro porque tem ali um senhor para estar à espera no fim da floresta se terão não bem no fim da floresta que não consegui atravessá-la toda sem encontrar mas depois quando for entrar nenhuma na próxima cidade vai estar em cara a defendê-la com um pokémon nível 24 ou 25 já não tenho certeza se é 24 ou 25 mas é fortíssimo mas para isso só quero levar a minha equipa a 24 que eu não vou lutar para já com os treinadores só vou aqui brincar um bocadinho para aqui ó ali para norte da tabuleta da tabuleta da tabuleta do sinal está aqui uma graminha alta e vou andar para trás e para frente e vou subir de nível um carnivine selvagem apareceu um carnivine carnivine macho LB 15 o nível 15 está chovendo vou usar aqui vou encher a minha vida basicamente isso é isso é isso é tipo planta não sei se tem outro outro é quase porém de planta mas planta é de com certeza é o clima que é a gente não morre 34 00 por cento em continue saúde atual 56 Olá, tudo bem, esticado, nível 15, esse é um excelente Pokémon. E não morreu ainda. Tem continuação. Procura a próxima parte.